Livro. Procrastinação. Guia científico sobre como parar de procrastinar, definitivamente. Autor. Lilian Soares. Categoria. Desenvolvimento pessoal. Sentir-se confuso, atarefado e desencorajado se tornou o novo normal nos dias atuais. Talvez você até se pergunte. Por que tenho tantos recursos a meu favor, e, ainda assim, procrastino tarefas importantes? Por que os meus dias parecem cada vez menos produtivos? Note-se que as questões suscitadas fazem sentido, para quem vive apagando incêndios de última hora. Mas essa situação precisa ter um fim. Com uma abordagem objetiva, o presente livro tem a finalidade de desbloquear a mente, através do uso de táticas certeiras comprovadas pela ciência, para vencer as barreiras que impedem o indivíduo de concretizar projetos, tarefas e antigos sonhos. Sim, estou falando com você, meu colega. A produtividade inserida no contexto do sucesso na vida, não é uma jogada inteligente de palavras. É uma distinção crítica, que o mantém cimentado dentro ou fora do jogo da vida. As suas finanças, relacionamentos e projetos dependem do quanto você administra corretamente o seu tempo. Os efeitos negativos na vida, e nos negócios são incalculáveis. Daí a imperiosa necessidade de seguir um guia científico, seguro e divertido que mostrará absolutamente tudo, o que você precisa saber, para eliminar a procrastinação de vez da sua vida. Você não precisa seguir a estrada da produtividade sozinho. Vamos juntos, rumo à vitória! Clique no link na descrição, para você ir até o livro. Boa leitura!